Nas quebradas do sertão, da catinga ao tabuleiro, do carrasco ao baixinho, do serrado ao marmeleiro. Em qualquer lugar do mundo, revela a todo segundo, meu orgulho é ser vagueiro. Não tenho inveja de nada, do doutor ao garimpeiro, não me posto com diploma, nem dou bola pra dinheiro. Eu me sinto tão feliz, já andei tanto país, meu orgulho é ser vagueiro. Eu me sinto tão feliz, já andei tanto país, meu orgulho é ser vagueiro.